Seu carrinho auxiliar não está deslizando muito bem como quando você comprou? Pois é, isso pode ser resolvido com uma manutenção básica. As rodinhas podem estar cheias de cabelo, afinal, no dia a dia de um salão de beleza, cabelo é o que não falta. Por mais que limpemos o chão, os cabelos são super leves e podem acabar entrando na parte interna das rodinhas. Hoje vou te ensinar o passo a passo para deixar seu carrinho como novo. O primeiro passo é tirar todos os acessórios e gavetas do carrinho. Agora deite o carrinho no chão delicadamente. Com o auxílio de uma chave, coloque a parte fina dentro da rodinha e faça pressão na direção para fora. Tome muito cuidado para não danificar a peça. Faça todo o processo delicadamente. Tire a primeira peça da rodinha e, em seguida, a peça que contém o pino de fixação. Tire todo o cabelo acumulado desta área e verifique se não ficou nada nas outras peças. Com o auxílio de um pano levemente umedecido, limpe todas as peças e depois seque-as com um pano seco. Agora é só encaixar as peças novamente e pressionar com muito cuidado até ouvir o clique. Volte seu carrinho para a posição vertical e coloque seus acessórios e bandejas novamente. Pronto! Seu carrinho vai voltar a deslizar suavemente como antes. Faça essa manutenção somente quando sentir que é necessário. A repetição excessiva deste processo pode danificar as rodinhas. Santa Clara, onde a beleza é para todos.